Se você conversar com alguns fazendeiros, vai saber que eles odeiam ver os produtos que cultivaram por tantos meses ir para o lixo. Nós trabalhamos com eles para encontrar maneiras de evitar o desperdício desses produtos. Meu nome é David Bobanick e eu sou o diretor executivo do Rotary First Harvest. Nós conectamos fazendeiros, caminhoneiros, voluntários e bancos de alimentos para combater a fome. O termo gleaning significa coletar produtos que não serão colocados no mercado, seja indo para o supermercado e recolhendo pão do dia anterior ou o que estamos fazendo aqui, colhendo frutas direto do pomar. Meu nome é Adam McCurdy e eu sou o gerente de produção aqui da Oxbow Farms. É bom saber que os alimentos irão para pessoas que precisam, pois ocorre muito desperdício. Embora nem sempre seja economicamente viável colher certos alimentos, ainda dá para comê-los. O fato de estarmos levando comida a quem precisa nos motiva a continuar fazendo este trabalho. Desde o começo, o segredo do Rotary First Harvest tem sido fazer conexões e colaborar. Nós não temos necessariamente nossos próprios caminhões ou fazendas, mas trabalhamos com aqueles que têm para levar os produtos aos bancos de alimentos. Se na manhã deste sábado vocês estiverem livres, venham para a festa do Rotary First Harvest e nos ajudem a empacotar alimentos. Nós vamos receber um carregamento de 27 toneladas de maçãs, que iremos empacotar novamente e distribuir a bancos de alimentos na semana que vem. Também teremos ervilhas. Então, espero que vocês venham passar com a gente esta manhã de sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este banco de alimentos tem sido uma bênção para mim e para muita gente. Eu preciso de legumes, legumes frescos, congelados. Minha mãe iria se orgulhar de mim. O que eu tenho a dizer às pessoas que se voluntariam e coordenam o banco de alimentos é que elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Em meu nome e em nome de todos os outros beneficiados, muito obrigado mesmo. Todo projeto rotário começa com uma pessoa e uma ideia. A partir deste ponto, as coisas vão se desenvolvendo com o envolvimento de outros rotarianos e da utilização da forte rede de contatos do Rotary. Para muito mudançar, muito mudançar. E aí Tchau, tchau. E aí